NB Music Promovo Cão azul vazio como o vento Luto contra o tempo e isso não resolve Eu sei, eu sei, eu sei Tô atrás da cor pra pintar os quadros Com as melodias e doidas poesias Que eu sempre sonhei 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 I just wanna know Sa vida é um show Eu só quero ver Como tu Eu só quero ver Como tu Eu só quero ver Pensa nessa bro Eu só quero ver Como tu Enquanto eu olho Pensa Cão azul vazio como o vento Luto contra o tempo e isso não resolve Eu sei, eu sei, eu sei Tô atrás da cor pra pintar os quadros Com as melodias e doidas poesias Que eu sempre sonhei E aí E aí E aí Diabo Não te enganes São você Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô atrás da cor pra pintar os quadros Com as melodias e doidas poesias Dizem que eu sempre sonhei E aí Sonhei Cão azul vazio como o vento Luto contra o tempo e isso não resolve Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei